antes de começarmos a aplicar vou esclarecer como aplicar é importante saber que vou deixar na descrição do vídeo também o edital da mesma bolsa é importante que vocês virem aqui tem as diretrizes Olá outro lado espero que esse vídeo vos encontre bem de saúde de acordo ao fuso horário em que estarás acompanhando para quem não me conhece chamou Marcos Fernandes sejam todos bem-vindos ao nosso canal estudante do outro lado para você que é novo e caldo paraquedas não perca tempo inscreva-se no canal ativa o sininho de notificações e você que já faz parte da família um bom tempo e não tem um sininho ativo please ativa o seu sininho de notificações e deixe sempre o seu gosto porque assim que você deixa o seu gosto o YouTube reencaminha o vídeo para mais pessoas e também tentarás a fortalecer o nosso serviço aqui na plataforma e não esqueça para estar ligado a todas as bolsas de estudo postadas aqui no nosso canal do YouTube siga o nosso Instagram siga a nossa página do Facebook e também siga o nosso canal do telegram que vamos andar junto antes de começarmos aplicar vou esclarecer como aplicar é importante saber que vou deixar na descrição do vídeo também o edital da mesma bolsa é importante que você lê aqui tem as diretrizes só clicar na diretrizes link estará na descrição do vídeo vai abrir o edital da bolsa poderão ver o objetivo da bolsa poderão ver os documentos necessário a forma de seleção tudo estará na descrição do vídeo mais uma vez por favor leiam a descrição do vídeo tudo estará lá puxa a vinheta Davai e depois de acessarmos o site vou esclarecer como aplicar para bolsa SBW de Berlim olha pessoal é importante família do outro lado que tem de ler a descrição do vídeo pois o edital da mesma bolsa está estará estará na descrição do vídeo aquilo faz uma simulação de como é que é se faz a descrição mas é importante cumprir em todos os requisitos que eles estão a pedir é bastante importante o estado acadêmico por exemplo ainda na escola estudando é bom é bom preencher é importante preencher esse campo a renda mensal também é obrigatória a renda mensal vou colocar aqui uma ponta mensal aqui se quiser preencher o vídeo social pode preencher o seu canal de youtube o seu facebook o seu twitter o link do vídeo acho que como nunca é que ele tem de ser nada disso igual vou atualizar vou atualizar e estamos aqui sentindo da ou seja estamos aqui agora no campo brasileiro sobre o estipendio de Berlim quer dizer como é que fosse uma bolsa de estudo de Berlim então colocando o programa para fazer o aplicativo e colocando lembrio da sua família E aí E aí E aí E aí E depois de preencher, depois de preencher tudo, a próxima fase. é o o o o ou um dos animais que você vê a maria, né? Você já... Você, aqui é o colocar o histórico escolar ou... universitaria mais recente. Eu quis dizer que você, de novo, se você conhece o ensino médio, está lá para contar. Oh, oh, oh... Você, aqui é tudo que eu conheço. Você, aqui é tudo que eu conheço. E tudo que eu conheço. Você não é de novo, eu me fico. Eu me fico. Eu vou me ligar para sempre. Você, aqui é a amor, E o que eu conheço, você é o mundo que eu conheço. Eu te amo. Eu vou colocar a media de luta, que é o Gatoni, que é o Gatoni, que é o Gatoni, que é o Gatoni, que é o Gatoni. Gatoni, que é o 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 Gatoni, que é Agora, nota mínima, ajuda para o ingresso, tipo, se você está fazendo um teste para ingressar na universidade, qual foi a nota de corte, tipo, para o ensino médio, como a que eu estou a simular com o ensino médio, as informações, eu vou colocar a média de corte era, por exemplo, eu posso colocar 10 ou 11, eu vou colocar 11, é assunto que faz obrigatório, posso colocar 10, é assunto que faz obrigatório, posso colocar com qualquer coisa, não ser superior, inferior a 20 anos de idade. Aqui nos assuntos, aqui nos assuntos, aqui nos assuntos principais obrigatórios, tipo, regras que quando você faz a prova de admissão, enfim, ou tipo, não ser superior a 15 anos, não ser superior a, algumas regras formativas, aqui eu vou criar como não ser superior a 18 anos. Aqui é para colocar o nome da escola, cidade, admissão, tudo isso. Como aqui é só para ilustrar, e vem, depois aqui vem certificado de conclusão de ensino médio no nível mais alto, é, eu coloquei já o ensino médio num polo técnico de Angola, coloquei o país, eu coloquei a data, média, as ações. E aí, no tamanho da escola, mas sim, não é, eu coloquei a data, 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 superior de 2, valores, principais assuntos posso colocar NÃO SÓ SUPERIOR 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 18, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, O que pode ser que você possa colocar na apontada, na apontada, na apontada. Dado para o seu, 20 mil responde o seu bufê também. Aqui é o grau universitário mais alto, o seu bufê. Então, o seu bufê é o bufê. Se você não acabou por o bufê, pode não colocar. Mas aqui, como é que eu vou falar recente, aqui eu coloquei uma acumulação de YouTube, que estava para também o vídeo superior. E aqui coloquei o resultado do ensino de YouTube. E aqui também, se você quiser, para o seu posto de vídeo. Próxima página. Próxima página. Depois aqui, tem um reto, uma ocupação total que está desejada, em caso de candidatura, o que você vai visitar. Vamos lá, aqui será fechado nos campos. Então ela vai ajudar情. Nós vamos ajudar duelos. São eles caros obrigatórios. Simples. Eu sou, realmente, obrigatórios. Nós vamos ajudar awalkerizar o estado技王 meio... Debr Hilung. Sua manutenção. Também a heating de forma03. Mão de droga. Hum�ês, moins de cheio, jonpa me saudável Como é que eu mostrei a minha casa e isso mais tem que falar E nesse dia eu não sei o que é a minha casa Eu não sei se eu e eu não sei se eu te Botanque Aqui, eu só trabalhei com comunidade, bem-vindo as minhas pessoas para alocar vínculos, até hoje, em um conflito, em um projeto profissional, etc. Preste bastante atenção aqui para minhas filhas, campos de documentos, de um projeto profissional. Sua foto é obrigatório. Sua renda não é obrigatório. Certificado de grau de universidade é obrigatório. Certificado de grau escolar é obrigatório. Título universidade mais alto, não é obrigatório. E também, estágio de qualificação, se não é obrigatório, no caso de motivação de dinheiro, é obrigatório. E seguida, colocar um título para dar test na sua candidatura, que não é o seguinte ou o seguinte. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Certificado de todas as informações que eu tive aqui na opção verdadeira. Atenção de dados é importante para nós. Todos os documentos que me enviam serão tratados com maior cuidado e confidencialidade, aqui, ou seja, confidencialidade, para mais informações contigo da liberação de produção de dinheiro sucesso. Aqui é para colocar a cidade, encontro, e também, entregar o texto e enviar, pode colocar aqui. A data tem causa. E hoje E enviar Está processado Está processado Está processado Foi A candidatura foi enviada Obrigado por A candidatura já foi Obrigado por enviar a sua inscrição E invite o nosso site Para obter mais informações Sobre o consenso Indicação e seleção É tudo por nós E dois meus abençoam E invite o poderosamento Sucesso Fui